Boa tarde, bom dia, boa noite rapaziada, bem-vindo ao canal Marcioni Caeté, um abraço do Caeté pra vocês aí Se inscreva no canal, deixa o seu like, ajuda a compartilhar aí a pesca custilingue Nós estamos hoje aqui na... um sítio, uma chacra, não sei como é o nome disso Estamos no sítio Paraná do meu tio aí Ó, 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 peraí, vamos achar ele aqui, vamos achar ele aqui que é melhor Vamos achar o tio aqui, vamos achar o tio Agora o tio vai preparar aqui pra pegar uma galinha pra fazer pra nós comer Tem de tudo, galera, que coisa muito linda aqui, é pinto, é tudo quanto é coisa aqui Olha, esse aqui eu acho que deve ser um moedor de cana, de cana não, é de milho Vamos lá, vamos lá, ó, tem de tudo, ó, alguém conhece aqui, ó Alguém conhece aqui não? Qual é o nome disso aqui? Deixa nos comentários aí pra galera, vamos lá Vamos chegar, vamos chegando Sítio Paraná do meu tio, tio Dico Isso! Rapazada, tem lagoa de peixe Vamos pescar, vamos mostrar pra vocês Nós vamos ver o que o tio vai pegar aí pra nós fazer hoje Olha que coisa linda, rapazada Olha ali, olha, olha, olha que coisa mais linda, olha ali Olha ali os patinhos, olha Olha que coisinha linda, olha Que fruta é essa aqui, tio? Que fruta é essa? Pimenta Ah, pimenta, olha galera Cara, tem tanta coisa pra mostrar pra vocês aqui que é loucura, tá? Tem tanta coisa que é... É pato, é galinha pra tudo quanto é lado Essa vai ser, tio? Essa aqui vai ser pra jantar Eita! Essa vai ser É a lei da sobrevivência, né galera? Ó, aqui tem de tudo Tio cuida aí Tio trata, olha ali tem os patos Aí tem bicho pra todo lado Pra tudo quanto é lado aqui, ó Tudo, tudo Deixa eu abaixar aqui pra vocês É E ali, rapaziada, ó Ah, aqui tem mais uns patos Tem várias coisas aí Ó, ó, tio Xuxão Olha, pato, galo Olha que galo lindo, galera Olha ali que coisa mais linda, olha Olha que galo bonito, olha ali Que coisa mais linda, olha Olha o tamanho desse galo Ó, tio Xuxão, mano Olha, olha, olha Lá vem, galera, lá vem, lá vem E não avança, tio? Olha, olha que coisa linda ali Peru, ó, ó Tem de tudo aí, rapaziada E olha o que vocês mais gostam Né, vou mostrar pra vocês aí Hoje eu não sei se vai dar pra fazer uma pesca Vou mostrar pra vocês Mas, rapaziada, é ali, ó Ó, a lagoazinha de peixe Já tem uma tarrafa lá que eu tô vendo O tio já tem uma tarrafa também, ó Tem uma tarrafinha lá Olha que coisa linda Que lagoazinha linda, olha Olha, tem mais uma, não tem, tio? Pra baixo, tem eu Não, a sudinho? Tem mais um baixo Ah, é pra baixo? É Ó, tem mais um peru ali, rapaziada Olha que coisa mais linda Vamos lá, vamos lá mostrar Que bonito demais, cara É, ó Olha o galão aí Olha o galão, olha o galão Olha o galão, olha o galão Olha 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 a lagoazinha, olha que coisa linda, rapaziada Olha isso Vamos ver, se elas boiar, tu sabe que ela vai pro aço, né? Amanhã nós já Nós já comemos ela fritinha Tem uns cavalos aqui também, rapaziada Cavalo, galinha preta Olha a galinha preta E a água é limpa, né, tio? É água de nascente, isso? Não é bem limpa porque as carpas ficam puxando, né? Ah Era limpa quando era só de lápia Tem muita tilapia, hein, tio? Tem Mas não são graúdes, não Porque eu acho que é lontra, irana Será que come? Tem Ah, tem ariranha? Mas tem, tem Capoz, tio Vamos dar uma rodeadinha e mostrar pra vocês aqui Galera, eu vou pro lado de lá, ó Vou dar uma olhadinha, mostrar pra filmar de lá pra cá E já volto com vocês aí Forte abraço Rapaz, um lugar muito gostoso aqui, cara Já era pra mim ter vindo aqui faz muito tempo, mas Dia a dia, né, que a gente trabalha e Aí não é pra daí pra vir aí Eu tava morrendo de saudade, meu tio tá louco Fazia muito tempo que eu não vinha pra Na verdade eu nunca vim aqui Eu vim só na outra casa que era dele Então tá aí a lagoazinha Não é só essa, rapaz, ó Tem essa aqui também, ó Tem mais uma lagoa de peixe aqui, ó Olha aí, ó Tem duas aí, ó Então Ó lá, já tem uma, ó Perto daquela madeira, já baixou, ó Então amanhã nós vamos ver aí Se tiver um peixinho aí, rapaz Vai pra fisga aí Amanhã a gente vai fazer uma pescariazinha ali Mostrar pra vocês E aí a gente vai fazer um peixinho frito aí No fogãozinho além do tio lá em cima Logo, logo eu já mostro pra vocês a parte lá E o tio tem a casa da sogra Ó, vou fazer só um panorâmico Olha o sítio dele, coisa linda, olha Olha aí, olha aí Olha lá que sítio lindo, olha aí Ô, Deus abençoe, tio Olha aí, ó Tá vendo aí, rapaz Tá vendo aí, rapaz? Tá vendo? Tá vendo aí? Ó Beleza? Ei, já voltamos com vocês aí Nós vamos chegar lá em cima Mostrar toda a casa lá em cima Tem a casa da sogra Tem um monte de coisa antiga Meu tio é apaixonado por essas coisas Vou mostrar tudo pra vocês Forte abraço e até daqui a pouco Olha só que fruta é essa, cara Mano, desse tamanho, olha que coisa linda, rapaz Olha aí, coisa linda, olha Pode comer, tio Pode, pode comer Olha aí, olha aqui essa aqui, João Ali, ali, ali Já não tão bem boa Olha só Não, mas tem que tá assim, ó Essa vermelha é azeda Tá bem pretinha Olha aí, alemão É remora Hum Ah Olha essa boa Olha, olha Olha, olha Olha, olha linda, ó Olha aí, cheio, cara Olha aí, olha aí Você tá doente Esse é o sítio do Paraná, rapaz Olha a galinha laranja Tem de tudo aí Sítio do Paraná Sítio do Paraná Mas as galinhas aí Os patos tão roendo do pé deles Tão caindo Mas de criação A gente não sabe quantos tem Assim de De bicho De bicho, é Rapaz, agora não tem muito Não, mas aqui é tudo Passa de duzentos, cem Eu acho que uma manda Caducando Dá umas cento e cinquenta Babarita Mas eu lá tive aqui duzentos galinhas grandes Minha cerca subia aqui por um mato aqui Lá fechava aquele mato Minha cerca vai lá no alto lá Sim, lá onde é? Dividi no meio O potreirinho E daí a vizinha me deu lá um potreiro lá embaixo Eu levantei os arames Eu deixo um pouco lá Um pouco aqui Aí divido Um pouco pra cá Um pouco pra cá Dez dias Dez dias aqui Dez dias aqui A tia tava falando que o tio capinou Aquele tudo lá, é verdade? Tudo Eu plantei aipin daqui A tela no alto Tudinho Não fui só uma vez capinei Só que todinho plantava aipin aqui O capinava esse aqui Vocês tão vendo tudo lá, rapaz Lá em cima lá O que ele tá falando Dez que tá aquele varjão Que a gente vê daqui Acho que na câmera não vai ver Mas tu vê Aquele varjão lá Ele capinou tudo Foi ele que fez tudo na mão Tudo isso Tudo dele aí Esse sítio aí Tudo que ele plantou aí É até lá em cima, tio Lá no alto Lá no caso de visão 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 Essas avoreiras aqui Essas aí eu plantei de semente Olha lá como é que tá carregado Estão tudo grandes, né? Esses pés de banano de vizinho E tudo que eu plantei Porque eles moram aí Mas não plantaram uma cova de nada E planta maior Não vem nada Não tem sorte Não sei o que quer que eles tenham E eles compram cheiro de cavoca E planta maior E aí, rapaz Agora vocês vão conhecer Esse local do tio aqui Que ele gosta de velharia Antiguidade Tudo, tudo, qualquer coisa aqui Já começando com isso aqui, ó Isso é um arado Isso deve ter o que, tio? Cinquenta anos, tio? Ah, tem muito mais, tio Mais, tio? Tem o que? Uns cinquenta? Tem uns oitenta Tu vê isso ali, ó Uns oitenta anos tem isso E o tio me falou pra mim Que aquilo ali era do sogro dele Então eles usavam aquele ali E tava enterrado Ele desenterrou e trouxe pra cá Então aqui é o local da... Então fazem tudo Vou mostrar pra vocês Isso é um forno Churrasqueira Fogão a lenha Aqui tu vende tudo Ó, caturto Tudo que vocês tem aqui Ali, é, as lataiadas Ali, galera, ó Serrote antigo Essas coisas antigas Ferramenta Aquela ferramenta ali Eu conheço, tio Se chama-se pua, né? É Aquilo o meu avô tinha um Eu perdi O de cima é o... Ah, tem ó Tem o machadinho Tem a pua E o tra... E a pua e o trago Garfo Tem de tudo aí, ó Isso aqui é pra... Isso é moedor, né, tio? Isso, né? Mas olha quem fica Que que é isso aqui, tio? Isso aí é cortador de macarrão Que top, rapaziada Tem de tudo aí, rapaziada Tem de tudo Internacional, não gosto Mas tudo bem Aí tem os fantasmas Isso aqui, galera Isso aqui que eu acho que... Isso aqui não existe mais É o acervo, acervo Isso aqui eu acho que não existe mais Eu acho que poucas pessoas têm... Isso aqui Galpão crioulo Disco de vinil Olha isso Não, tem tantos aqui Olha esse Doce coração de mãe Teixeirinha Eu vou dizer uma coisa pra vocês E vocês vão pensar que é mentira Mas é a pura realidade Esse tal do Teixeirinha Era parente do meu avô Ele era parente do meu avô Ele mesmo Baixa do Teixeira Olha aqui Olha aqui o tanto Olha o tanto Olha o tanto Olha aqui Olha aí E aqui a gente vai botar um pouquinho só Só não vamos botar direitos autorais aí, YouTube Atravessando o Picar Vou botar no começo Olha aí, olha Olha aí, olha Olha que legal Tudo, tudo Aquele lá é o pé da sogra Que nem os outros Muito legal As imagens Isso aí não tem mais esses retratos antigos Tudo Os negócios do tio aí de futebol E aqui, olha Aqui a parte traseira Que legal Que a gente viu lá É isso aí, rapaziada Caixinha de banana Caixinha de cachorro Minha tia faz sabão Esse sabãozinho Top Olha a casa dele E aqui são todas as criações Muito legal, galera Muito legal, muito legal Depois eu vou lá na lagoa Hoje ou amanhã Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Beleza, rapaziada? Foi só um pouquinho Que a gente mostrou pra vocês Forte abraço pra vocês Até daqui a pouco E essa é a galinha, rapaziada Que daqui a pouco Ela já vai Fogão a lenha Essa vai ser a galinha caipira A hora que estiver pronta Eu já mostro pra vocês O tio aí é profissional na arte Com a galinha O que é que sai aqui? Esse negócio é só cai fora É Então, rapaziada Essa é a sobrevivência Que a gente tem aí, né? Na verdade A gente quer da cidade A gente vai lá no mercado E compra e tal, né? E aqui o tio Dico Não, o tio Dico Ele tem a criação Ele cria Ele trata E aqui ele consome Aqui ele vende, né tio? E faz de tudo, né? Então é uma parte Mata o bicho Tem gente que não gosta Essas coisas Mas a gente está mostrando Como é que é a vida No campo aí Está aí o frangão já Já está ali Depenado Daqui a pouco Ele já vai estar Na panela Lá no fogo a lenha Aí, ó Agora vai sapecar o bicho Vamos entregar pra mulherada Sapecar agora a mulherada da gente Essa é a parte dos homens Que nem dos outros Já está quase no ponto Isso vai ser Então hoje vai ter um Um franguinho caipira Uma polenta É isso, tio? Vai ter uma polenta Com o frango caipira hoje Olha que coisa boa Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha que coisa linda Até liga fogo Olha como é que tem o sapeca Cuidado que é perigoso, hein? Não é merda Olha que coisa linda Até linda o grato que tem esse óleo Olha o pinto no fogo Olha aí, ó Mais fácil que tirar doce de creme Olha aí, está vendo? Olha aí, está vendo? Olha o esquema aí Está só pegando tudo A machinha rata está tomando de conta A machinha rata está tomando de conta A machinha rata está tomando de conta da galinha agora Está no ponto Fez uma rata Botou alto e está na extra de fogo, né? Até amanhã Isso! Toca o pinto no fogo A sorte para apagar? Aí, ó Aí queima tudo aqueles pelinhos Vai assar o pinto aí Feito ali, galera, ó Aí que tamanho é fácil para limpar, tá vendo? Essa peca está ali Olha aqui, deixa Agora deixa comigo Agora essa parte aqui não vou mostrar para vocês Só depois que o tio Depois que o tio estiver aberto ali Eu mostro para vocês Agora é a parte do tio aqui O tio vai assumir Primeiro eu vou dar uma chegada na casa de força Vamos levar um pato desse, não? Um pequenininho O tio já está tratando ali, ó Vou lembrar meu tempo de açougueiro É Para levar para casa Quando você quiser Esse cansa aí É Olha, o tio dá para levar Agora não, pega agora Para pegar a casa aí Ah Viu? Para O banho É banho, banho no pinto Banho no pinto Banho da galinha Aqui no trás Escolha como quiser Primeiro é o banho Que tem que dar no pé Aí, ó Agora o tio já vai deixar ele picotadinho Enchê-lo prontinho Encostar ele Vai ficar mais à vontade aqui, ó O tio está fazendo as unhas agora, tá? Tá na manicure o prato Manicure o pé de cúria, né? Já se pegou rápido, não? É, o tio bota naquela panela lá, ó Bota álcool dentro Já era Ó, fica aí Agora nós vamos ser no seu subaco Já voltamos aí com você, rapaz Olha a gordura ali, ó Olha a gordura dela Olha o coraçãozinho, tio Ó, o coraçãozinho de frango é bom Tira fora Já cortei Bota pra cá Aí Aí, ó O tio já está destrinchando tudo O tio já está destrinchando tudo Pratos Já está quase, quase limpo já Tem até ovinho aí, tio? Tem Aí, ó Calma que não, tio Fizemos um aqui, não refurro Já furou um já É isso aí, rapaziada Tá quente Moela tudo, né? É O frango tá quente Ah, tava no tudo, né? Tava na água quente Cheio de 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 ouro Pronto, bicho Já vai pra panela Não sabe como se eu falo Pra tirar banho aqui Ah, tá Aí, ó Mata que mirada Não, 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 não Mas querem que não dão, eu vou lá Essa aí é de granja, mas criada igual a caixinha Olha que coisa linda aí Criada igual a caixinha É a farna melhor que tem E o tio já tá preparando aqui o fogão a lenha pra nós Preparando um burro de caçapa aqui Pra nós preparar o frango com polenta, rapaziada Esse café tá quente? Vai, pira, você aperta, moço Ô tio, dá uma moladinha na minha faca aí também, tio Aproveita e já embala Dá uma moladinha na faca do carité aí E o franguinho já tá aqui, rapaziada Prontinho pra ir pro fogo já Pra panela E o tio já tá lá fritando já Fritando, ó, fazendo fogo lá Pra depois nós botar lá na panela Deixar aqui pra dar uma molada Ó, escuta o barulhão lá Ó lá, e o tio já tá fazendo fogo lá Sítio do Paraná, rapaziada Jantando só de boa lá Isso O tio já vai molar bem a facinha aí Esse tacho aí é meu Esse tacho aí É? O tio, isso aí é o quê? Isso aí é pedra de amolar mesmo, né? É É rebolo Ah, rebolo, é verdade Só que o rebolo não tá no No habitat, é normal Mas já tira do dois lados, né? Sim Vamos levar lá pra lá Vamos levar Ó aí, ó Ó, ó, ó Quem é o próximo que cuida agora? Aí, eu acho que é a tia, né tia? É Agora é pra tia, ó O foguinho já tá sendo feito Aí, ó É já já que vai sair o fogo O frango com polenta Vamos juntar os noites Aqui, tia Olha aqui, rapaziada Boa validade Pode lembrar os beijos, mas é tudo nosso Agora tá na hora de passar mal Polentinha no fogo com polenta Polentinha no fogo com lenha E olha aqui, rapaz Olha aqui, rapaz Uma validade Quem tem amor tem saudade Olha isso Iça Aqui na hora Polentinha, rapaziada Aqui não Aqui não Aqui não Aqui é Aqui é Mandioca Ah, é Mandioquinha, né tia? Ali é Mandioquinha, né tia? Tô sempre daqui Não, senhora Iça Tchau, tchau 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 Tchau